Fiz errado a primeira, vamos dar um giro aqui pessoal Vamos ver o gado aqui também Vai ter mais gado aqui na frente Sabe quem é esse gado aqui gente pô? É de Jesus E aí Jesus, tá bom? Vamos prestar essa parede aqui em Jesus 5.500 5.500 6.800 vermelho E esse outro aqui 1.800 branco lá e 1.850 1.850 preto Olha aí pessoal Olha o nosso amigo Jesus Errada boa Só assim pra agarrar um curso ali Errada bonita aí Pelo lugar do canaí Pessoal, faça uma visita aqui Venha conhecer, beleza pessoal 3.300 Olha aí pessoal 3.300 Ah vai aqui ó, não vira ainda Não vira ainda 3.300 até aqui pessoal Tá mojadinho já viu pessoal Valeu meu patrão, obrigado aí viu Dá um giro aqui pessoal Ó a gente tem mais estudada ali amarrada ali Deixa eu ver De que essas parede que estão aqui pessoal E aí primeira Olha aí Bezerra A roda tem uma qualidade boa aqui ó Tá com preguiça de levantar não dá? Olha aí Qual o preço? Pode deixar ela deitada não tem problema não Qual o preço hein É 8.000 8.000 2.900 É manso de carro ou só de corda? Só uma aqui que é manso pessoal Outra é passada aqui ó Olha aí 100.900 Valeu meu Obrigado viu A roda aqui Vamos ver aqui pessoal Ainda tem mais boiado aqui Pessoal Com uns boi solta aqui A gente tá achando o dono aqui A gente fala pesquisa Olha aí a roda que linda aqui ó A roda que linda aqui na feira do lugar do Canaíba Mostra a abraço parceiro que tem nós Meu amigo Ius Souza Feliz evento Minha amiga Margarida né Mostra a abraço Palmeida Motopé Silva Fugurito Silva Do outro vocação Pensemida 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 Sando e Valério Queosa Vem esse nóis Fabiano Boulos Lá de Jabutacá Olha aí Pode abraço Meu amigo Josinaldo Lá em São Paulo Prefeitor Zé Fernando Cariri Seu Geraldo Cariri Dona Helena Pode abraço Dona Helena Pra senhora Seu filho é José Manel Sempre tá nos assistindo Pode abraço pra vocês Que Deus abençoe vocês Qual o preço hein Esse Eu tô criando 7.400 7.400 Mas de carro Rapaz não é moço de carro não Só de corda mesmo né Olha aí 7.400 Essa também é de vocês ali Não Essa é do Do Galegu lá né Primeira Meu amigo Obrigado aí Viu Valeu E aí Tá bom Olha aí E aí Galegu Tá bom Qual o preço hein Galegu É 3.600 aí Olha aí 3.600 aqui 3.600 aqui 3.600 aí 2.000 Valeu Galegu Obrigado aí Viu Tô me dando um giro Deixa eu ver Tu quer essa boiada Aqui também Pessoal acho que quem é essa boiada E quem é essa boiada hein patrão Eu Boiada Pardon Boiada boa aqui Mas Não sei quem é essa boiada É tu Arnaldo Qual o preço hein Arnaldo 10.800 10.800 Olha aí pessoal 10.800 É do nosso amigo Arnaldo aí Arnaldo Pinto Olha aí 10.800 aí pessoal Do nosso amigo Arnaldo Pinto Eu comprei uma aqui Arnaldo é massa pronta né Arnaldo Nossa pronta aí O cabeçal para o pessoal É no horário Olha aí É massa garantida Nossa amiga Arnaldo Pinto Tá com mais gado aí no corral Arnaldo Não deixa eu ver essa aí Essa aqui é aquela 70.000 Já foi vendida não Não Qual o preço dela 4.700 4.700 4.700 E essa parede de bezerra é tu não É 0.800 3.800 3.800 da parede de bezerra Aí pessoal Feira do Galo aqui em Carnaíba Poxa aqui tem água É o movimento da feira aí pessoal Pesquisa pra vocês Beleza Não gira ali fora também E aí Vaqueno Tá bom mesmo Tá assistindo Tá assistindo né Vaqueno Ô Vaqueno desenrolado Olha aí pessoal É que é o movimento aqui fora né Ali tem um pessoal indo aqui Negociar ali com Algumas criação né O pessoal ali Nosso amigo Fábio Já tá embarcando ali os bezerros Já foi vendido né Trouxe pra feira aqui Porque já tava vendido aqui o rapaz Né Aqui você vai encontrar aí ó A chacinha Vai encontrar também o espetinho Nossa amiga aí ó Olha aí ó Posso já passar por meio do rocha E aí meu amigo Primeira né Olha o espetinho pessoal Olha Olha o espetinho ó A moda Primeira de luxo Valeu galera Aqui embaixo também pessoal Tem umas barracas aqui ó Embaixo aqui Beleza Aqui vocês aí vai Comer aquele arroz vestido Salapatelzinho na moda aí Viu Olha aí o movimento da feira E a gente vai encerrar mais um vídeo Pra vocês aqui ó Vou subir aqui pra mostrar pra vocês Aqui o movimento da feira né O movimento da feira é esse aí ó Posso te abraçar a todos juntos Inscreva no canal aí pessoal Deixa o seu joinha Curte e compartilha aí Esse é o canal Pedro Florencio A gente tem mais um vídeo pra vocês A gente tem mais um vídeo